Um homem que foi vítima de tentativa de homicídio em Rolim de Moura há dois dias, não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito em uma unidade hospitalar no município de Cacual. A mulher, que também foi atingida por um disparo de arma de fogo, se recupera bem. O crime aconteceu na madrugada dessa última terça-feira, enquanto o casal caminhava pela rua Urupá, aqui no bairro São Cristóvão. Segundo informações, um homem que conduzia uma motocicleta Honda Bros se aproximou do casal e efetivou vários tiros, chegando a acertar sete tiros em Celso Aves Gouveia e um tiro em Neide Santana Rios. Após a prática do crime, o autor dos disparos fugiu do local. O corpo de bombeiros foi acionado e com brevidade encaminhou o casal até a Urupá, em Rolim de Moura, para receber cuidados médicos. Devido à gravidade dos ferimentos na ocasião, Celso Alves foi transferido com urgência à unidade hospitalar em Cacual.